Há seis meses atrás eu postei um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei um canal que eu criei do zero e em um mês bateu 26 milhões de visualizações. O meu desafio era provar que dava pra gente monetizar um canal só com shorts, que é batendo aqueles requisitos de 10 milhões de visualizações. Dessa vez eu decidi seguir outro desafio, criar e monetizar outro canal do zero, mas dessa vez com vídeos longos. Na mesma pegada, rapaziada, sem aparecer, sem pedir ajuda pra ninguém, muito menos divulgar em lugar nenhum. Utilizando apenas a divulgação natural do algoritmo do YouTube. E se liga só, meu parceiro, mesmo em um nicho concorrido, o canal já tem vídeos com mais de 100 mil visualizações, vídeos com mais de 50 mil visualizações. Enfim, provei mais uma vez que crescer no YouTube não é sorte e sim habilidade. E agora eu vou abrir o jogo com você, vou te mostrar exatamente tudo o que eu fiz, que foi seguir um planejamento muito simples de três etapas. Pegar papel e caneta que agora a pedrada vai começar. E tudo começa minerando o nicho. Na hora de escolher um nicho, eu levo três coisas em consideração. Primeiro de tudo, tem que ter demanda. Segundo, eu tenho que gostar ou ter pelo menos saco pra falar sobre esse assunto, pra terceiro ter habilidade. Esse terceiro, ele não é tão importante, até porque o nicho que eu escolhi, eu não tinha habilidade. Só que pelo fato de eu ter gostado de falar sobre o assunto, em uma semana eu já tinha uma habilidade do caramba. E uma estratégia que eu uso pra minerar nichos é uma estratégia muito simples. Basta você criar um canal do zero, só pra ver o que o YouTube te recomenda. Assim você encontra outros tipos de vídeo, além daquele que você já é acostumado a ver. Porque você tem certos hábitos, o algoritmo vai te enviar só determinados vídeos que ele acha que é importante pra você. E aí com isso eu começo a fuçar, começo a clicar, mudo a localização pra outros países, pra ver o que rola lá fora também. E depois de eu passar dias e dias clicando, clicando e clicando, eu decidi seguir no nicho de games, mais específico em jogos simuladores de tiro. Porque eu notei que nesse nicho tem uma audiência muito grande. Mas não satisfeito, eu decidi nichar mais ainda pra apenas um único jogo. E o nome desse jogo se chama Ready or Not. Ele é um simulador de SWAT, que eu também percebi que tem uma audiência legal que gosta de ver esse jogo. E o que eu achei interessante é que existem canais que só gravam gameplay desse jogo sem editar e sem falar muitas vezes. E mesmo assim ganha muitas visualizações. Tudo isso porque esse público tá acostumado com esse padrão de gameplay. Uma gameplay mais bruta, com foco na imersão, uma gameplay mais relaxante, tá ligado? Então beleza, sem muita enrolação decidi seguir nesse nicho. E agora a gente passa pra segunda etapa. Criação do canal A primeira coisa que eu fiz foi fazer todas as verificações possíveis, pra futuramente não ter nenhum problema. Na monetização, postar vídeos com mais de 15 minutos, ou utilizar thumbnail nos vídeos. De banner eu coloquei o bom e velho inscreva-se, o mesmo utilizado no experimento anterior. E de logo eu coloquei uma bola preta com dois riscos no meio pra simbolizar uma carinha com os dois olhinhos. Mas o que eu mais gastei energia e tempo elaborando foi o nome do canal. Cara, parece ser uma balela do caramba, mas o nome do seu canal pode facilitar muito na hora de você construir uma audiência. Quando você for escolher um nome pro seu canal, é preciso que ele seja fácil de lembrar e simples de compartilhar. Então com isso, eu decidi colocar o nome do meu canal de Alex Gameplay. Tô brincando, rapaziada. Coloquei estudante, sem o é no início. Toda vez que vou criar um nome, eu tento imaginar as pessoas tentando compartilhar. Nossa cara, ontem eu achei um canal muito da hora, estudante. Depois você pesquisa lá. Aí o amigo dele vai lá, chega em casa e pensa. Nossa, meu amigo, ele tinha me recomendado num canal. Qual era o nome mesmo? Ah é, estudante. Muito simples e fácil de lembrar. Então se você acha que o nome que você escolheu é fácil de lembrar e simples de compartilhar, meu parceiro, você tem um ótimo nome pra colocar no seu canal. Criado o canal, o nome escolhido, agora que a brincadeira vai começar, meu parceiro, a gente vai passar pra terceira etapa. E é aqui que a gente divide meros mortais de criadores lendários. Conteúdo planejado. Antes de começar a listar as ideias, eu comecei a analisar todos os canais de Ready or Not, tanto da gringa quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tinha tantos, na verdade eu quase não vi nenhum, mas tinha mais, era canais de jogos de tiro variado. Que ainda continua sendo uma ótima forma de você começar um canal de games. Só que a questão é que eu queria começar em um bem mais nichado, sabe? Mas eu comecei a listar esses canais e comecei a listar o que esses canais faziam, o que davam certo. E comecei a fazer uma série de anotações do que eu poderia fazer no meu conteúdo pra me tornar um pouco mais único. E como eu tinha dito anteriormente, canais que gravavam jogos só de Ready or Not, a grande maioria não falava, quase não editava nada. E quando falava, falava só no início, mas depois quase não falava. Então não foi difícil procurar uma forma de eu poder criar um conteúdo mais inovador dentro desse nicho. Eu simplesmente ia fazer a gravação, só que utilizando minha voz. Esse foi o diferencial, o teste que eu ia começar. Porque um canal que utiliza voz é muito mais fácil de construir uma audiência do que um canal que não tem voz. Porque quando uma pessoa assiste um vídeo que tem uma narração, ela tem uma ideia de que tem outra pessoa do outro lado da câmera falando. Uma pessoa com certas qualidades, certos fatores X. E aí, isso pode ajudar muito a construir uma conexão muito mais fácil. Então eu cheguei numa conclusão que ia fazer o seguinte, galera. Sem segredo nenhum. Ia gravar gameplay normal. Eu só ia fazer um gancho mais trabalhado, que a gente vai entrar em detalhes já já. E utilizar minha voz. Cara, ainda continua sendo um vídeo muito simples. O vídeo mais visto do canal ficou desse jeito. Opa, mantém aí, amigão. Mantém. Vou entrar, hein. O cara vai tirar uma foto. Achei que ele ia sacar uma arma, hein. Essa também. Ó, tô entrando, hein, mano. Já entra, hein. Tá aí fora ainda, tô? E talvez esteja alguém agora falando. Ainda mais alguém que tem um canal de gameplay. Nossa, como que esse cara conseguiu ter esse tanto de visualização, mesmo com um vídeo tão simples desse? Eu faço vídeos bem melhores, até mais editado, e eu não tenho esse tipo de resultado. Como é que esse cara fez isso, véi? E o negócio foi o seguinte, galera. O que eu acho interessante é que toda vez que eu crio um canal novo, eu acho legal é que eu tenho muito mais liberdade pra poder testar. Poder testar o que eu quiser. E uma coisa que eu aprendi com esse canal é que o que faz um vídeo viralizar não é necessariamente você fazer uma edição bem trabalhada do início até o fim. Mas sim dois fatores que o seu vídeo deve ter que faz destravar o algoritmo e recomendar com muito mais facilidade. E a gente vai entrar em detalhes sobre esses dois fatores agora. Vem comigo. CTR Toda vez que eu fazia um título e um atumineio, principalmente o título, eu focava em atingir um público amplo e não nichado. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o exemplo do vídeo mais visto do meu canal. A atumineio eu simplesmente copiei o de um gringo, porém o título, eu fiz um título com foco em um público mais amplo. O que eu quero dizer com isso, meu Deus? Um youtuber iniciante que fosse começar um canal só de Ready or Not, na grande maioria das vezes iria colocar títulos como Ready or Not, Traço e o Nome do Mapa. No caso é esse daí, Vale das Bonecas. Ou Gameplay de Ready or Not, Vale das Bonecas. Cara, esse tipo de título é muito nichado. Ready or Not só vai ser reconhecido por pessoas que sabem que tipo de jogo é esse. E você pode ter certeza que se alguém que fosse ver esse título e já conhecesse o Ready or Not, não iria clicar no seu vídeo. A não ser que fosse seu youtuber favorito. É preciso que você crie um motivo a mais da pessoa clicar no seu vídeo. Então nesse caso, eu coloquei o seguinte título, só jogue nesse mapa se você tiver psicológico, Traço, Ready or Not. Dessa forma, até quem não conhece o jogo iria se perguntar, o que é que esse jogo tem de tão perturbador que tem que ter psicológico pra clicar, hein? E aí você tem muito mais chance de conseguir o clique da audiência. E eu segui a mesma linha de raciocínio pra todos os vídeos do canal, se liga nesse outro aqui que sorou também. O realismo desse jogo girou muita polêmica. Ready or Not. Com isso, as pessoas ficam muito mais intrigadas em clicar. Essa é a diferença de um título amplo pra um título mais nichado. O título mais amplo, você não revela o nome do jogo, mas sim descreve ele de uma forma mais curiosa, de uma forma mais intrigante. Assim você aumenta muito mais as chances das pessoas clicarem, tá ligado? E uma coisa que me ajuda muito na hora de ter as melhores ideias de títulos, as melhores ideias de thumbnails, é consultar a minha pasta de títulos. Nela eu separo todas as combinações de títulos e thumbnails que o YouTube me recomenda e que eu acho muito interessante pra poder utilizar futuramente. Se liga só nesse vídeo. Eu peguei a mesma linha de raciocínio desse título e utilizei em uma das gameplays do meu canal. Consequentemente, o vídeo performou muito bem também, que inclusive foi o primeiro vídeo a estourar no meu canal. Por isso que eu sempre falo pros meus alunos e até a galera que me acompanha aqui no canal, se você não faz parte do time, já se inscreve aí, senão você vai estar dormindo na selva. Cara, não entra no YouTube como um mero usuário. Entra no YouTube como um estudante. Toda vez que o YouTube te recomendar um vídeo que te chama a atenção, se questione. Cara, como é que é esse estilo de thumbnail? Como é que é esse estilo de título? Será que eu posso utilizar em algum dos meus vídeos futuramente? Tira um print, cria uma pasta e coloca lá dentro, cara. Cala, cara. Cara, dessa forma você vai ter muitas ideias de título, muitas ideias de thumbnail que já foram validadas e que também pode dar certo nos seus vídeos, velho. Ó, tem que ser esperto, velho. É aquele ditado que eu sempre falo aqui no canal, que inclusive foi do Picasso. O caminho mais rápido pro sucesso não está em ser inovador, mas em utilizar aquilo que já se provou dar certo ao seu favor, velho. Introdução planejada. Se tem uma coisa que eu dei mais atenção pra tornar o meu conteúdo único, era focar nos primeiros 40 segundos do vídeo. Esse era o momento onde eu utilizava um pouquinho de edição, mas principalmente fazia um bom gancho. Pra quem não sabe, ganchos são técnicas que você utiliza pra fisgar a atenção do usuário logo nos segundos iniciais. Você tem que fazer com que o motivo que seu thumbnail e seu título fizeram pra ele clicar seja reforçado durante o vídeo. Assim ele fica muito mais preparado pra sentar a bunda na cadeira e assistir o seu vídeo por muito mais tempo. E cara, existem diversos estilos de gancho pra vídeos no YouTube. E eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse videão aqui? Nesse vídeo eu te ensino a fazer roteiros para vídeos no YouTube. E durante esse vídeo eu te dou várias dicas, várias ideias de gancho pra você utilizar nos seus vídeos. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo pra você assistir quando acabar, beleza? Fica calma aí, velho. Mas o gancho que eu mais utilizava era o modelo resumo do vídeo. Um tipo de gancho que é bastante utilizado até pelo próprio MrBeast. E aqui não tem segredo, quando começava o vídeo, eu dizia pra galera exatamente o que ia acontecer. E paralelo a isso, ia ilustrando a minha fala, mostrando cenas que eu fazia no jogo. Porque no jogo tem como a gente utilizar a opção replay. E aí ia fazendo uns takes e cara, a introdução ficava muito mais intrigante. Vocês não tem noção do quanto ilustrar os segundos iniciais do seu vídeo pode aumentar o CTR. Porque hoje em dia, a pessoa pode assistir o seu vídeo do início até o fim, sem ao menos clicar, apenas assistindo o preview. Porém, a pessoa não consegue ouvir o áudio. Então se você começa com uma introdução cativante, mostrando cenas, colocando texto, a pessoa fica curiosa em saber do que você tá falando. E aí ela clica no vídeo. Aumenta muito mais o CTR. Se eu começasse a gameplay simplesmente com a câmera travada e apenas falando, eu poderia matar o verdadeiro potencial do meu vídeo. Acredite, é muito mais difícil você fazer a pessoa passar dos segundos iniciais do seu vídeo do que fazer ele assistir até o final. É muito importante que você faça uma introdução cativante. Quando a pessoa clicar, você tem que reforçar o motivo que sua thumbnail e seu título fizeram pra ela entrar no seu vídeo. Porque dessa forma, a pessoa se sente mais preparada, se sente muito mais confiante pra assistir o seu vídeo até o final, sacou? E esse foi o motivo de que com uma gameplay simples, eu consegui viralizar tanto. Eu chamei a atenção do usuário com a capa e com o título, reforcei a curiosidade dela nos segundos iniciais e depois que ela passou dos segundos iniciais, se sentiu mais preparada pra assistir o vídeo até muito mais tempo, eu só precisei ficar com a narração tranquila, reengajando o público até o final. Consequentemente, o algoritmo recomendeu esse vídeo pra um monte de gente. Pega a visão aí, véi. Mas calma aí, meu parceiro. Se você acha que tudo foi mil maravilhas, um mar de rosas, criei o canal e já teve resultado do dia pra noite, ah, meu parceiro. Agora eu vou te mostrar como que foi o processo sofrido e que me fez quase desistir desse projeto e que me fez aprender muito mais sobre o YouTube do início até o sucesso. Pega a visão. Beleza, galera? Estamos aqui no canal Estudante. Vocês podem perceber aqui que eu postei apenas 12 vídeos pra ter os resultados que vocês viram. Já tem um mês que eu não postei e a galera lá do treinamento já tá sabendo desse canal há muito tempo. E agora eu quero mostrar pra vocês todo o processo, desde a criação do canal até ele ter pego embalo. E eu quero até confessar uma parada muito interessante aqui pra vocês. Se liga só. Vamos lá. Primeiro vídeo aqui no canal. Vamos entrar aqui nas análises. Eu filtrei pelo dia que eu postei o vídeo, dia 23 de maio, até dia 31 de julho, pra vocês entenderem uma parada já já. Quando eu postei o vídeo, o segundo dia deu uma visualização. O terceiro dia deu 66 e o quarto dia deu mais de mil visualizações. Mas logo depois o vídeo morreu e não pegou visualização nenhuma. Mas beleza, dia 23 postei o vídeo, já vamos cair logo pro próximo. Dia 28 eu postei o segundo vídeo do canal. A gente pode ver que no primeiro dia pegou 7 visualizações, pouquinhas visualizações e depois começou a pegar um embalhinho legal. Nesse mesmo espaço de tempo aqui, o vídeo teve 1.200 visualizações. Terceiro vídeo postado, que foi dia 29, um dia depois desse outro aqui. Primeiro dia pegou 2 visualizações, depois 8, pouquinhas visualizações, depois pegou um embalhinho legal. E até o dia 31 de julho ele teve apenas 562 visualizações. Depois eu postei o próximo vídeo, que foi no dia 31 de julho. Do dia 31 de julho até o dia 24 de setembro, teve apenas 1.300 visualizações. Depois aqui que acontece uma parada muito interessante, se liga só galera. O dia que eu postei esse vídeo foi dia 6 de junho. E a gente pode ver que no dia 3 de agosto, o vídeo estourou. O que que aconteceu aqui? Depois de mais ou menos o que? Junho, julho, agosto, mais ou menos 2 meses, o vídeo simplesmente estourou. Aqui o algoritmo achou o público ideal que gosta de assistir os meus vídeos. E se vocês perceberem aqui galera, quando eu postei esse vídeo, eu fiquei 2 meses sem postar mais ou menos, 1 mês sem postar. Por quê? Vou revelar uma parada pra vocês. Eu tinha desanimado, isso mesmo. A minha vida é corrida, eu tenho um curso pra poder cuidar, eu tenho as outras paradas pra trabalhar, eu queria que esse projeto desse certo, mas quando eu vi que as coisas não estavam acontecendo, eu confesso que eu dei uma desanimada e larguei o vídeo, o canal um pouco de lado. Só que pra minha surpresa, aconteceu essa parada aqui véi. Mesmo sem eu postar nada, o algoritmo ainda continuou testando o público novo até que ele achou e o bagulho virou. E agora se liga só, os vídeos que até então não estavam dando um bom resultado, vamos colocar aqui desde a publicação agora. Eles começaram a pegar mais visualizações mais pra frente, ó. Pegaram em bala, ó. Aqui ó, dia 3 de agosto, que foi exatamente quando esse vídeo aqui começou a pegar em bala. 3 de agosto, vídeos que não pegavam visualização começaram a pegar. Olha só, esse vídeo não tava muito legal, desde a publicação. Olha só, 3 de agosto, começou a pegar mais visualização. Esse outro aqui não tava com muita visualização, desde a publicação. Ó só, 3 de agosto, começou a pegar muita visualização. Esse daqui, desde a publicação. Olha só, 30 de julho, 3 de agosto, começou a pegar muita visualização. E olha só que interessante, os vídeos mais pra frente começaram a pegar visualização muito mais rápido. Olha só, postei, logo começou a pegar em bala também. Postei, logo começou a pegar em bala também. Postei, logo começou a pegar embalo também O que aconteceu aqui? O algoritmo achou o público ideal para os meus vídeos A partir de um vídeo viral, a realidade do meu canal mudou As pessoas que conheceram os meus vídeos, geraram conexão com eles Começaram a assistir os vídeos anteriores E aí o algoritmo começou a recomendar para a galera que tem hábitos semelhantes E começou a pegar muita visualização Então a moral da história é o seguinte Mesmo que você tenha um bom planejamento Mesmo que você crie vídeos de qualidade Você tem que respeitar uma parada que é muito importante Que é o quê? O tempo Você tem que dar tempo para a engrenagem começar a pegar embalo E o jogo começar a virar, meu amigo Não adianta nada você ter um mapa a ser seguido Se você não tem consistência Até eu mesmo, com toda a habilidade e experiência que eu tenho com o YouTube Pensei em desistir e aprendi muito com esse canal Viu só, galera? Isso só prova que o YouTube não é sorte É planejamento acompanhado de consistência A fórmula do YouTube nunca muda É você estudar, testar, falhar, analisar por que falhou E principalmente, dar tempo para as coisas começarem a fluir E para você aí que teve saco de me ouvir falar até agora Eu te convido a vir fazer parte do meu treinamento gratuito Onde nele eu te mostro passo a passo tudo o que eu fiz Para faturar os meus primeiros 10 mil reais com o YouTube Lá a gente vai entrar mais a fundo Eu vou te mostrar toda a fórmula através de videoaulas Com direito a materiais Tudo passo a passo, véi Se você pegar tudo o que eu te ensinar e aplicar com consistência E der tempo das coisas acontecerem É impossível de você não ter resultado Para você pegar seu acesso é muito simples, meu parceiro Eu vou deixar meu WhatsApp fixado aqui nos primeiros comentários E também na descrição Só você clicar, pedir seu acesso e vir fazer parte E para a galera que sempre me pergunta Alex, você tem treinamento ou não tem? Tem treinamento ou não tem? Eu tenho treinamento, pessoal É por causa que eu não fico deixando o link jogado aí Para tudo quanto é lugar para as pessoas comprarem, não Se você quiser o acesso ao meu treinamento Chama lá no WhatsApp e já fala logo direto Alex, quero fazer parte do treinamento Fazer parte do grupo do Telegram Fazer parte dos encontros ao vivo E é isso aí, véi Vamos para cima Bora para cima E já estou cansado Vamos para cima, bora para cima Até a próxima, galera Tamo junto, valeu